MÚSICA O que está no nosso meio Mas eu não escudei o kit Nossa senhora O novo É um novo mesmo Oh Deus E não tenho Nenhum chest aqui por isso Eu não tenho nenhum por isso Pessoal a minha tática aqui dentro gente é Eu estar a destruir o que está no nosso meio E depois ela Vai por trás e mata-o Está alguém a fazer... não ok Estás a distrair já? Não Estou a apanhar madeira Já que não escudei kit Eu estou a pegar doite mesmo Oh Deus! Água Água for the wind Morreste? Não Como és assim nobe sabe Eu não tenho nenhuma arma Não tem porra nenhuma Acho que é assim É uma gajela Olha ali oh my god Oh my god para a sua... Pim Ela está na sua ilha Não está tipo... Um gajo já chegou ao meio adorei Muito bem Cuidado 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 É eu estou a ver Acho que... Olha vou tentar craftar aqui agora Uma... Uma picareta Fica doida nela ok? É Eu estou a fazer ponte para ela Porque é... Boa da iolo Mas ela é boa noob Faz-me lembrar alguém Tá bom Aperto Straight 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 Oh mãe do rei Que é o teu pai Já que ela diz mãe do rei Agora quer saber que é o pai Ai Ela está tipo... Oh meu Deus Para que lado vou me virar Tantã Tantantã Oh Deus! Enchant for the win! Enchant for the win! Não! 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 Ai! Isso foi fácil! Vem rápido! Vamos esconder-nos aqui em baixo! Vamos conversar! Vamos fazer aqui um Meet de Youtubers! Olá! Ela nem... Coisatinha! Tens aí a espada de quê? Mina diamantes para mim! Faz-me uma espada de diamantes já! Para mim! Ela é a minha escrava pessoal! Acho-se! Oh Deus! Tens quantos Dimas? Dois! Vai minar uns à minha ida! Já! Quais achar que eu sou tua mãe? Não... Não me queres chatear! Tome... Tome estas botas! Tome! Espada de Dima! É! Pessoal! Espada de Dima aqui já! GG! Merecemos! Merecemos! Já que a Inchant é uma nobre! Nem ela nem consegue matar a mãe do rei! Tome na boca! Mina rápido! Mina rápido! Tome na boca! Tome na boca! O nome éúngimo! Tome月! Tome nesse canção! Tem! Tome earlier! Tome o pé no Jisem do Comando! Na boca da Acha é minha... teu Adivando... as coisas são ruins o objetivo de você pensar, não sei... Tome aqui o cordão grande! Rápido! Tô com medo! Por que tu faz isso para mim? Eu não faço nada! Oh Deus! Oh Deus! Não, não quero! Eu? Estou para onde? Espera aí ser daíla! Fugiu! Eu aqui ser interrompido! Vem atrás! Atrás! Cuidado! Partiu fugir! Partiu fugir! Opa! Pessoal nós já voltamos! Até já! Opa pessoal já estamos de volta com a Indicente bem longe! Podem ver ali ela! Pai uns seis mais ou menos! Aqui! Vem aqui! Parece uma música de macumba! Pronto! Já apaguei aqui todos os itens! Itens! Itens bem épicos! Itens! Os itens! Os itens! Então vim para aqui agora! Vamos gerir! E agora vai apagar o meu pipizito! Garde! 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 Tu és grande traidor. Para aqui não vens. Não, não faças isso. Não faças isso, amigo. Amigo, não. Pessoal, agora vamos ver se a indigente consegue se safar. Onde é que tu estás? Estou aqui fazendo pões. Cadê? O meu mapa ainda não carregou. Como é que tu estás? Estás numa ida de que cor? Preta. Com um gajo. Já. Pessoal, vamos ver aqui o PVP da indigente. Será que ela vai conseguir fazer boa figura? É com uma picarela, parece. Pessoal, não conseguiu. Muito nobre mesmo. Vocês já sabem. Muito nobre. Pessoal, já voltamos. Opa, pessoal. Estamos aqui de volta já. E... Oh, God. Não tem baús. Eu acho que isso vai ser mesmo o G. Não tem baús. Eu acho que isso vai ser mesmo o G. G. Pronto. Nós tínhamos que combinar a dizer G. E ela dizia G logo a seguir. Mas ela não. Muito nobre. Muito nobre, como vocês já sabem. Eu estou aqui. Estás-me a roubar batatas? Batatas. Sarcásio? Olha este maninho aqui. A dizer... Olá, amigo. Tudo bem contigo? Ele quer print. Ele quer print. Tira print com ele. Vai. Vai. Agora foge. Vai. Eu vou começar a mandar ovos. É a técnica da vida. Você vai e volta. Tática do isco. Ah, matei-o. Não? Ah, não. Eu tenho uma arma aí. Tenho. Tem. Para mim. Olha o gajo. Olha o gajo. Olha lá o gajo. Eu vou matar ele. Que eu não tenho nada. O gajo também tem bala de lava. É manhoso. Tá da arte. Calma. O que? Sei lá. Ele é nosso amigo? Será nosso amigo? Ele é amigo. 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 Eu quero saber. Mata esse filho da mãe. Sai da frente. Mata esse filho da mãe. Mata esse filho da mãe. Mata esse filho da mãe. Ele disse. Até logo. Seu fiado. Tu morrestes. Você me matou. O que? Muito nobre. Tá certo. Tá certo. Tem que jogar mais uma. Porque tem que ganhar. Mas eu vou ganhar isso. Por isso. Pessoal. Tudo relaxado. E morrer. Morrer. Pessoal. Estamos de volta. Depois de três. Foram quantas? Três? Três. Três partidas sem sucesso. Mas com certeza. Já tenho a espada de ima para ti. Com certeza. Esta aqui. E vai ter sucesso. Né? Já. Porque sabe como é que é indecente. Lixa mesmo. Faz caminho rápido para aqui. Faz caminho rápido para ti. Para mim. Eu que tenho que fazer as coisas. Porque eu sou o dono disto. LoL. Quase full dima. Típico de. SG pro player. Che. 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 Gol. Che. Acho que deve ser muito. G. De. Queres que tem espada de ima? Já. Toma. Muito nobe. Nem tem kits. Olha. Acho que está a vir alguém para aqui. Por isso. Olha. 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 Eu matei. Porque sou. Agora. Agora ela vai ficar. Tipo de copiloto. Estão a ver pessoal. Tipo. Ela vai dizer. Onde é que estão as cenas. E isso. Né? Não. Não é? Não? Tá bem. Full dima pessoal. Cado para dizer. G. G. Sim. Cadê você? Estou tipo na tua ida. Já. Estou a ver. Estás mesmo com o G. Mas foda-se. Típico de. Sky Wars pro players. Epá. Diz-me se alguém está me a apontar coisas. Não. Posso? Caminho livre? Sim. Estou a 10 FPS. 13 FPS. Meu Deus. Pessoal. PC bom mesmo. Olha ali aquele maninho. Sim. Eu tenho que ir. Oh meu Deus. Olha aquela time. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Você morreu. Sabes o que é que eu quero dizer? Sabes o que é que eu acho disto? Posso. Fiquem bem pessoal. Eles para aqui não vêm. Estás a cá. Sai, sai, sai. Boas? Não. 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 Não façam isso meninos. Oi boas. Bem vindos ao meu canal. Pessoal. Se estes dois tiverem canal. Como é que eles se chamam? Vamos dizer. Vamos procurar. Santana29 no YouTube. A dizer assim. Fernandes Games. Tu. Lixo. Ele é um puto. Chamado Lima. Não. Não, 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 não. Não. O meu balde de lava. Não. 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 Eu vou me esconder aqui. Vou me esconder aqui. What? Não, 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 não. Não, 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 não. E o gajo do outro lado está a atacar com ele. Vou me esconder aqui pessoal. Tipo o Frankenstein. Frankenstein. What? Comer aqui rapidamente. O gajo do outro lado está a atacar com ele. Nossa senhora pessoal. Então, eu e o outro gajo mais estes dois ficamos. É tudo. Né? Será que vamos conseguir aqui ter uma vitória com uma tema aqui? Cuidado, ele está indo para aí. Eu estou bem no shift. Cuidado, cuidado. Cuidado, o outro vai quebrando o outro lado. Não. Não. Não em uma house, maniga. Ah, estão quebrando o outro lado. Vem em cima de ti. Não. Não. Botaram lava, botaram lava. Cuidado. Não em uma house. Não. Não, 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 não. Não, 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 não na minha casa. Ah, eu vou estar pegando fogo. Nope, não, não, não. Parem com isso, vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Não vou estar atacando. Será que eles vão morrer? Acho que sim. Agora eu apareci do nada, mas não tenho picareta à mão. Fica bastante difícil. Ele está atacando a flecha. Oh my god. Ele é bem bom nas flechas. O puto lima aqui a fazer tipo gandas queima para me matar. Puto lima. Puto lima. A fazê-los. Puta, pareceu que ele morreu, mas ainda não morreu. Olha o gajo. Não, não, puta ganda. Vou vos matar todos. Olha, matei a time. Não, não. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Não, não. Eu matei-me a mim própria. Oh my god. Ele já tinha morrido, ele não morreu. Oh my god, não acredito nisto. Eu o matei-me a mim próprio. Pessoal, aqui o nosso videozinho de Skywars. Pois é. Deixem o vosso like e subscrevam, pessoal. Fiquem bem. Passem no canal da Indecente também, que eu vou deixar na descrição. Tchau. 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 Tchau, tchau.